Neste momento a gente fala com a diretora da Escola Alegria do Saber, Marciele Eidt. Marciele, uma importante reunião porque aqui se tira todas as horas para dar o pontapé para os seus alunos estarem participando do Moleque Bom de Bola Mirim 2023. Bom dia a todos, exatamente. Essa reunião é de suma importância porque aqui nós tiramos dúvidas, esclarecemos alguns pontos e sempre pensamos no melhor para todas as nossas crianças. Nossa escola estará participando com as turmas de primeiros e segundos anos, coordenados pelos nossos professores de Educação Física, a professora Adriana e o professor Charles. Acontecerá no ginásio Nilo Perim e durante três dias. Decidido agora em reunião, optamos por dia 4, 5 e 6, três dias consecutivos. Segunda e terça faremos as disputas e na quarta-feira será a grande final. Como que vai se proceder a locomoção das crianças da Alegria do Saber para participar dos jogos? Nós teremos o transporte escolar disponibilizado pela SEMEC e nós também da equipe gestão faremos a locomoção de alguns alunos se caso for necessário e assim como iremos levar o lanche para nossos alunos e permanecer lá com eles todo o período. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercializar lá com eles todos os alunos E aí O melhor da fibra ótica residencial e comercializar lá com eles todos os alunos